hoje a gente vai visitar alguns parques e praças aqui de madrid e vou mostrar um pouco pra vocês aqui é o parque do retiro a gente vai visitar aqui a praça da independência pra lá a praça de sibélis e vamos fazer um tour a pé mesmo por alguns pontos mais principais depois a gente vai na praça do sol mostrar mais um pouquinho da cidade mas já tem vídeo aqui no canal de madrid do city tour que a gente fez de alguns pontos turísticos hoje é domingo então tá bem cheio o parque é um parque bem grande tem muitas atividades pra fazer estamos em outubro tá gente hoje é dia 28 de outubro se você quer só fazer a parte do centrinho assim as maiores praças desce na estação retiro e aí vai indo vai pega aqui o parque e vai e vai indo para aquela direção a que daí vai ter as outras praças principais está vamos entrar no parque a pra cá tá sol e lá pra trás tá tem os turistas bem abusados aqui pra lá também nublado mas o tempo tá tá melhorando tá ficando sol e aí e aqui tá tendo um teatrinho para as crianças ai de fantoche e os carrinhos ficam todos aqui e as crianças com tudo lá e aí 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 vamos fazer o vlog do avião olá pessoal estamos voltando para o brasil e vou mostrar um pouquinho para vocês vai ser meio corrido esses voos que a gente vai fazer porque o tempo de conexão é bem curto mas eu vou tentar mostrar pelo menos dentro das cabines tá que é onde a gente vai ficar mais tempo eu vou conseguir filmar a gente vai voar com a suíça que a companhia aérea da suíça né esse voo inicial agora é o voo que sai de madrid até zurich são uma duração dele de duas horas e alguns minutos e de lá a gente vai pegar o voo para o brasil o avião é um qual é o modelo do avião é um a320 a mochila bolsa tem que ir aqui embaixo eu deixo no colo mas se elas vêm pedir eu boto aqui na parte de baixo ou aqui na frente ou aqui embaixo do meu pé mesmo o avião tem uma composição de três assentos de cada lado do corredor tá não tem entretenimento de bordo nenhum aqui a gente vai ter um aqui você tem uma bandejinha para colocar o tablet e aí prende aqui a partir de cima do tablet e ele apoia aqui a mesinha de refeições eu acho que eles dão um lanche nesse voo aqui tem uma bolsa né com uma divisória uma bolsa dupla tem uma revistinha de venda de produtos dentro do avião mostra o óculos de 17 anos meus pais estão querendo comprar esse óculos aqui 17 euros eles vão pedir para aeromoça para ver se tem tem televisão zinha ali em cima mas eu acho que eles vão passar tipo alguma coisa genérica da segurança de voo o que fazer em caso de emergência né nosso avião tá sendo puxado para fora da porta de embarque mas a gente não vai decolar parece que tem um atraso já estamos atrasados em 35 minutos ou seja provavelmente a gente vai perder o próximo voo mesmo e vai acontecer igual aconteceu no portugal lá que a gente perdeu o avião lá da da top queijo ou frango eu não estarei as cangg JUDY parabéns today ainda importante hoje hoje eu faz então eu tá eu elas serviram lanche e aí tem água, suco, refrigerante ou café tá gostoso não vou sujar meus dentes não vou sujar meus dentes não vou sujar meus dentes